Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, sexta-feira, dezenove de julho de dois mil e vinte e quatro, a edição do RCN Notícias está no ar, estamos ao vivo pela Cultura FM, você também pode nos acompanhar e ver pela TVC HD canal treze ponto um e claro pelas redes sociais, facebook.com jpnewsms, facebook.com cultura tvc, curta, comente à vontade e compartilhe essa ideia comigo aqui na bancada e sem apagão, entre aspas, tivemos um apagão aqui no nosso vídeo. É verdade, aham. Apagão cibernético pelo mundo, Antônio Luiz do Totó, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia também a você nesta sexta-feira, essa maravilha e por ser sexta-feira, só tons pastéis hoje na bancada do RCN Notícias. O meu também? É, tons pastéis. Pensei em voos, atrasos em trens e metrôs e também no sistema bancário está praticamente fora do ar. Mas calma, é apenas no mundo. No mundo, aqui no Brasil. No Brasil, apenas tivemos um abalço sísmico em São Paulo. Coisa pouca. Três Lagoas segue a vida normalmente. De boa. Inclusive o aeroporto funcionando normalmente. Os voos estão tudo agendado certinho, os voos aqui para o aeroporto de Três Lagoas. Isso. Mas que coisa. Mas vamos aos destaques então aí desta sexta-feira. Quantidade de motoristas com problema de visão cresce 80%. Já percebeu aqui na bancada que ambos, tanto eu quanto o Totó, utilizamos de óculos. O Senar de Mato Grosso do Sul lança aplicativo digital. Mato Grosso do Sul registra mais de 15 mil casos confirmados de dengue. A Coca-Cola, a Fundrabe e a Semadesc oferecem cursos gratuitos para empreendedoras aqui em Três Lagoas. Atenção você mulher, preste bem atenção nesse curso de capacitação que será ofertado e acontecerá aqui em Três Lagoas. Brasil registra um crime de estupro a cada seis minutos em 2023. Lamentável. Seis horas e trinta e quatro minutos, já vou direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, que vem com os destaques do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Daqui a pouco vamos falar de foragido da justiça preso em Três Lagoas, procurado por crimes como roubo, assaltos e sequestro. Perigoso homem estava aqui em Três Lagoas. E ainda vamos falar também de tráfico de drogas, dupla que revezava na venda e entrega de drogas no bairro Paranapongá. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Seis horas e trinta e cinco minutos. Quem chega agora com o seu destaque é o repórter Sidney Cardoso. Bom dia. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. Três Lagoas vai sediar um grande evento de teatro neste sábado. Já já eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Olha só, que bacana, né? Agenda cultural aqui no RCN Notícias. Final de semana chegou, né? Yes! Que bom! Mas antes de a gente curtir o final de semana, vamos com o destaque do repórter Emerson William. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Ministério da Saúde autoriza a vacina do HPV a usuários de PrEP. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre esse assunto. Tá certo, Emerson. Seis horas e trinta e seis minutos. Vamos de previsão do tempo. Maravilha. Tempo seco em Três Lagoas. Indica sol e poucas nuvens. E pra você que está nos acompanhando pela TVCHD, pelo Facebook do JP News ou pela Cultura, você tem este lindo amanhecer de inverno em Três Lagoas. O céu de brigadeiro. Lindo. Sem nenhuma nuvens e o astro rei surgindo. Temperaturas amenas no anoitecer e no amanhecer e no decorrer do dia vai se elevando. Agora o alerta ainda continua para os valores da umidade relativa do ar que deve registrar 15 a 35 por cento. Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 15 graus e a máxima pode chegar aí aos 31. Em Paranaíba, a mínima é de 14 e a máxima pode chegar aos 31. Em Aparecida do Taboado, a mínima foi de 15 e a máxima de 30. Já em Inocência, a mínima foi 16 e a máxima também dos 31 graus. Já em Água Clara, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima deve chegar aos 31 graus. Novamente, Água Clara e das cidades da Costa Leste foi a cidade que registrou aí a menor temperatura nesta sexta-feira. E como vocês podem acompanhar aí pelas imagens do repórter Alfredo Neto, o dia será assim, ó. Céu limpo, 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 tempo seco e lá no horizonte, meu amigo Totó, a gente já vê já aquela poeira, aquela poluição, né? Exato. Isso é normal, né? Ainda mais para o dia seco que nós vamos ter hoje, Luiz Leal. Pois é. Os termômetros, agora neste exato momento, é a condição de umidade? Se der, ó, 16 graus é a temperatura neste momento e a umidade relativa do ar, atenção, ó, já está dentro do nível de 66%, que é um nível razoável, mas vai cair e bastante, então a gente tem que se cuidar e todos os cuidados básicos, não só hidratação, como também o local, a gente usa muito ventilador e ar-condicionado e esses aparelhos secam o ambiente mais do que já está o, né? O externo. Exatamente. Então a gente tem que cuidar, tem um umidificador, se não tem um umidificador, coloca uma toalha aí molhada, balde de água, bacia de água, tem que umidificar o ambiente, não pode a gente ter essa secura, vai fazer muito mal, principalmente para aqueles que são alérgicos. Pois é. Diga-se, eu de passagem que já estou sofrendo as consequências. É o mal do comunicador, todo mundo tem renite. Pois é. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, a estabilidade climática ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco. Por isso, recomende-se, né, como o Totó falou, beber bastante líquido, umidificar o ambiente. Para o final de semana, gente, o cenário será o mesmo. Sol durante o dia, céus sem nuvens e à noite o tempo aberto e baixas temperaturas no anoitecer e também durante a madrugada. 6h39? Gente, pessoal, agora o assunto é sério e urgente. O nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos e qualquer faísca pode colocar em risco toda a região. Tem aqui um dado alarmante. Quase todos os incêndios tiveram causa humana. Por isso, a gente precisa fazer a nossa parte. O uso do fogo está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. A origem dos focos é investigadas para identificar os responsáveis. O governo federal trabalha em parceria com os estados e municípios para evitar e interromper este ciclo de incêndios. Vamos ajudar a combater este crime? Faça a sua parte. Não use fogo. Em caso de incêndios, ligue 193 ou 0800 061 8080. Para denunciar, ajude a salvar o Pantanal. 6 horas e 40 minutos. Vamos com os destaques do setor policial. Eeeh, rapaz! O SIG! É, aqueles meninos da viatura preta que tem uma caveira, pois é, prendeu dois homens que revezavam na venda e na entrega de drogas aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto tem os detalhes desta notícia. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente Israel. Bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Israel, ontem o SIG setor de investigações gerais, após receber denúncias repassadas ao telefone do SIG também da Polícia Militar, que repassou para o SIG as informações a qual há esse trabalho conjunto de troca de informações, passou a investigar um local aonde estaria servindo como boca de fumo na rua Duque de Caxias, lá no bairro Paranapungá. Durante o monitoramento, os policiais do SIG avistaram uma pessoa chegar e sair do local rapidamente. Uma outra viatura que também fazia campana fez a abordagem desse homem alguns metros logo após, aonde durante uma revista pessoal foi encontrada ali uma porção de um grama de crack e o homem disse que seria o usuário e teria adquirido a oitorpecente em uma boca de fumo. Os policiais então foram até a residência onde estaria servindo como essa boca de fumo, encontraram uma pessoa que estava na varanda, varanda essa que estava com o portão aberto, o homem chamado para conversar e durante essa conversa, policiais conseguiram descobrir que a casa ali estaria sendo administrada pelo homem e um colega. Questionado se o local estaria sendo usado como venda de entorpecentes, os mesmos disseram que não, que um homem teria chegado ali, que era colega deles, dado um recado e ido embora. E esse homem autorizou os policiais a fazer uma revista dentro da residência. Dentro do local, os policiais encontraram seis gramas de cocaína e sete gramas de crack, além de duzentos reais que seriam oriundos da venda do entorpecente e mais uma pessoa que seria o sócio, a administrador dessa boca de fumo. Para os policiais, a dupla assumiu o tráfico de drogas e contaram que eles se revezavam. Um atendia, o outro fazia entregas e para facilitar a venda e aumentar os lucros, nem as embalagens plásticas estariam utilizando mais, para fornecer um entorpecente para os usuários. Já estariam dando aí as lascas nas mãos sem a embalagem. Os dois homens ali receberam voz de prisão por tráfico de drogas e o terceiro por posse de entorpecente para o consumo pessoal. Todos foram levados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados. O terceiro que foi autuado por posse de entorpecente para o consumo pessoal foi liberado para responder de liberdade e os outros dois presos em flagrante seguirão para o presídio de segurança média. Israel. Acerto, Alfredo. Alfredo, ontem pela manhã, né, a sua participação trazia a informação aí de um acidente trágico e fatal, inclusive, e precisava de algumas informações. Durante o Pulseira de Prata, o senhor relatou aí da morte, né, daquele motociclista. Por favor, relembre para nós desse caso. Isso mesmo, Israel. Estávamos na espera do boletim de ocorrência para ter mais informações dos fatos, aonde o Nilson Bock, de Júnior, de 30 anos, acabou indo a óbito após, na noite anterior, ter batido com a moto contra o canteiro central, ali na BR-158, em troncamento com a rua Avenida Jamil Jorge Salomão, que faz a ligação da Felinto Miller com o Balneário Municipal de Tras Lagoas. Júnior tinha uma barraca de lanche, tinha uma loja de lanches, aonde ele fazia entrega de hambúrgueres e o mesmo teria trabalhado a noite toda a Israel. E depois do trabalho, resolveu fazer um teste na moto, que era recém adquirida, e teria passado por uma manutenção durante o dia. Nessa eminência de fazer esse teste, ele saiu com a motocicleta, passou pela BR-158, possivelmente foi até a rotatória do Montanini, aonde fez o contorno e retornou para a área central, mas nessa tentativa de retornar, acabou perdendo o controle, bateu contra aquela abertura que tem na rotatória entre a BR-158 e a Avenida Jamil Jorge Salomão e a Felinto Miller, foi arremessado contra a rotatória, o gramado da rotatória, aonde sofreu várias lesões, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados, a PRF também foi ao local e durante a tentativa de reanimar o Júnior, não foi possível por conta das lesões e o médico do SAMU acabou constatando o óbito ainda no local. Depois da constatação do óbito, a Polícia Civil, a Polícia Civil foram chamadas, fizeram o isolamento do local, fizeram o trabalho de perícia e, posteriormente, o corpo foi levado para o IMOL, aonde foi necropiciado, liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. O inquérito policial já foi aberto, vai ser investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil. O caso foi tratado ali como morte, esclarecer decorrente de acidente de trânsito causado pela própria vítima, já que Júnior estava sozinho, não havia evidências de uma colisão, de uma tragédia ali envolvendo outros veículos e o que tudo aparenta ser ali é que ele, Israel, teria perdido mesmo o controle da moto naquela tentativa de fazer a abertura para fazer o contorno da rotatória, acabou batendo ali naquela, aquele primeiro obstáculo que tem, aonde foi arremessado, acabou atravessando a via, foi parar dentro do canteiro central, aonde ainda tinha destroços da moto ainda ontem e ali ele caiu e não resistiu aos ferimentos, acabou indo a óbito. Agora esperar o relatório final da Polícia Civil após terminar esse inquérito, investigativos, com os laudos periciais, para a gente ter aí a noção do que aconteceu. Mas infelizmente tudo indica que mais uma morte na BR-158, nesse trecho urbano entre o Montanini e a rotatória da BR-262, tudo indica mais um acidente causado pela própria vítima após queda de moto, nesse trecho que já tem amargamente aí a fama de trecho da morte por conta desses acidentes fatais envolvendo motociclistas frequentemente. Infelizmente, mais uma vítima para a estatística Israel. Pois é, Alfredo, lamentável, né? Nossas condolências à família desse motociclista, infelizmente o abuso da velocidade numa via, né? Acabou tirando a vida aí deste jovem homem, né? 30 anos, né, rapaz? Que pena. 6 horas e 47 minutos, agora trago outra notícia também lamentável, viu, gente? O Brasil registrou um crime de estupro a cada 6 minutos em 2023, com um total de 83.988 casos de estupros e estupros de vulneráveis, registrados um aumento de 6,5% em relação a 2022. O país atingiu um triste recorde. As mulheres são a maioria das vítimas e os agressores estão, na maior parte das vezes, dentro de casa. Os dados são do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além do recorde em estupros, a publicação aponta o aumento dos registros em todas as modalidades de violência contra a mulher no país e mostra que o perfil dos agressores é constante. Quase a totalidade é homem, algo que pode parecer óbvio, sobretudo para as mulheres, mas como defende o Fórum, é preciso ser lembrado principalmente quando se pensa em políticas públicas para prevenir este crime. Segundo o Anuário de Todas as Ocorrências de Estupro, verificadas em 2023, 76% correspondem ao crime de estupro de vulnerável, tipificado na legislação brasileira como prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com vítimas menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo como deficiência ou enfermidade. O perfil. O perfil dessas vítimas não mudou significativamente em relação aos anos anteriores. São meninas, 88,2%, negras, 52,2% e no máximo 13 anos, 61,6%. Também não houve, de acordo com a publicação, variações na autoria e no local do crime. 84,7% dos agressores são familiares ou conhecidos e cometem a violação nas próprias residências das vítimas. 61,7%. As vítimas de até 17 anos compõem 77,6% de todos os registros. Lamentável, né gente? Lamentável. Uma triste notícia em que mulheres, principalmente crianças, são submissas, vão ter que submeter a esse tipo de situação. É muito triste. Já passou da hora do Brasil ter uma política para culpar esses criminosos. Passou da hora. É inadmissível que monstros como esses que vivem dentro de casas acabam cometendo esse tipo de violência com as mulheres, com as jovens e principalmente com as crianças. É inadmissível. Muito triste. Seis horas e cinquenta minutos, vamos falar de saúde? O vírus do HPV é transmitido por relações sexuais desprotegidas, podendo causar diversos tipos de doenças, como o câncer genital. Mas para isso, já tem proteção, que no caso é a vacina do HPV. E para uma maior proteção, ela foi ampliada para outros grupos pelo SUS. A reportagem do Emerson Willian. O Ministério da Saúde anunciou recentemente que a vacina contra o vírus do HPV está disponível a todos os usuários da profilaxia pré-exposição, a PrEP. Para a infectologista Renata Congro, a decisão foi assertiva e garante uma proteção combinada às infecções sexualmente transmissíveis. Porque ela acaba oferecendo a vacina contra o HPV, que também é uma infecção sexualmente transmissível, para o grupo de maior vulnerabilidade. A vacina, ela protege contra quatro sorotipos do HPV, contra os seis e onze, que são os responsáveis por causadores das verrugas anogenitais, né? E os dezesseis e dezoito, que são os subtipos responsáveis pelas lesões oncológicas, né? A gente sabe hoje que setenta por cento dos cânceres de colo de útero são responsáveis, são ocasionados pelo HPV e mais de oitenta por cento dos cânceres anogenitais também são responsáveis pelo HPV. Então, por mais que essas pessoas já tenham tido contato em outras relações com o HPV, é muito importante ainda que elas façam o uso da vacina, liberado para o grupo da PrEP, né? Que é um grupo de maior vulnerabilidade. Para este grupo, diferente do que está previsto no PNI, o esquema vacinal será composto em três doses, todas disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde. O uso contínuo da PrEP é essencial para evitar a transmissão do HIV. A gente começou com essa terapia no Brasil por volta de 2016, então ela é destinada aos pacientes de maior vulnerabilidade. A gente oferece a medicação antirretroviral para essas pessoas que são HIV negativas, né? Com o intuito de elas não adquirirem a infecção pelo vírus. O medicamento é ofertado gratuitamente pelo SUS. Interessados podem estar fazendo o cadastro na sede do Programa de Combate e Controle ao IST-AIDS, localizada no bairro Santos Dumont. É necessário que o usuário seja HIV negativo e tenha entre 15 e 45 anos de idade. Em Três Lagoas, segundo o Programa de Controle e Combate ao IST-AIDS, 144 pessoas estão cadastradas para receberem a PrEP, mas apenas 75 delas fazem uso regular do medicamento. Apesar da eficácia no combate ao HIV, a PrEP não previne contra outras infecções, sendo ainda necessário o uso do preservativo, por exemplo. O uso destes recursos são chamados de prevenção combinada. Diante de uma necessidade de diminuir o número de casos novos de infecção na população de maior vulnerabilidade, a gente tem esse protocolo de prevenção contra o HIV, previne apenas contra o HIV e não contra as OISTs e por isso que a gente precisa e oferece sempre a prevenção combinada. Muito bem, 6 horas e 54 minutos. Vamos continuar falando de saúde, mas agora falar de dengue. Mato Grosso do Sul já registrou 18.915 casos prováveis de dengue, sendo 15.101 casos confirmados em 2024. Isso são dados do boletim da 28ª Semana Epidemiológica divulgado nesta quinta-feira, 18 de julho. Segundo o documento, 28 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e em outros 13 estão em investigação. Nos últimos 14 dias, nenhum município de Mato Grosso do Sul registrou alta incidência da doença. Laguna Carapã, Costa Rica e Itaquiraí tem incidência média. Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Maracajú, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos, Pontaporã, Iguatemi, Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Mundo Novo, Campo Grande e Bonito. Entre as vítimas, 15 delas possuíam algum tipo de comorbidade. Ainda conforme o boletim 70.794, doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo para a vacinação. Ao todo, o Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 151.339 doses da vacina contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses. A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue dentro dos quadros de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade. Em relação a Chikungunya, o Estado já registrou 3.443 casos prováveis, sendo 838 confirmados. Não há óbitos registrados. A Secretaria de Estado de Saúde alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, a recomendação é procurar por uma unidade de saúde do município. 6h56, no início do programa nós falamos do apagão, né? Que está acontecendo pelo mundo, atrasando voos, atrasando trens, metrôs. Aqui no Brasil não foi registrado nada. Porém, nós estamos acompanhando aqui os sites nacionais e usuários já começam a relatar que alguns apps, né? Os aplicativos de bancos brasileiros começam a estar fora do ar. O Bradesco é um deles. O Panamericano, Totó, também está fora do ar? É, o Panamericano também fora do ar. Pois é. O Banco do Brasil está funcionando normalmente. Caixa Econômica também. Caixa Econômica também está funcionando normalmente. E o Nubank também. A gente está acompanhando aí esse apagão cibernético que está causando todos esses imprevistos pelo mundo. e aqui no Brasil já começa a ser notado em alguns aplicativos de bancos. Está certo? Seis horas e cinquenta e sete minutos. Eu vou para o primeiro intervalo tomar aquele cafezinho, mas eu volto já. Apoio Clínica Velamiréa. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. Cento e cinco anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 35213785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 992429679. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às sete horas e dois minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias. E também tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de vinte convênios atendidos, além do particular, tudo com suporte completo desse hospital que existe há mais de cento e cinco anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Israel? Sete horas e três minutos. Antes de a gente chegar com a informação, deixa eu mandar aqui o pessoal que está mandando recado pelo Facebook. O Francisco Bandeira Carvalho, mandando um bom dia, ótima sexta-feira para vocês também. O Marcel Capri Hamed, ele pediu o seguinte. Israel, por favor avisar a Sanessu que tem um cano estourado no cruzamento das ruas Sabino José da Costa com a viela Jorge Salomão, aqui no Vila Nova. Jorge Salomão deve ser, né? Faz três dias que está tendo este vazamento de água na rua. Marcel, já encaminhei para o Bahia, o gerente da Sanessu aqui em Três Lagoas, para estar tomando aí as providências. Obrigado por ter nos avisado. Até o Mabrum também está por aqui, mandando um bom dia e um ótimo fim de semana a todos. O Alexandre Garcia, lá do Paranapungá. A Rosana Magalhães, mandando um bom dia. A Lúcia Rosa, bom dia do bairro Oiti. Alô, pessoal do bairro Oiti, um ótimo dia. O Vanderlei Duarte também, mandando aquele bom dia. O Cícero Flamenguista, está aqui já desejando um ótimo final de semana. A Rosa Oliveira e a Margarete Lopes, bom dia, sextou. Bora, é isso aí. Sete horas e quatro minutos e vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o Matheus Adriano, que traz o destaque nesta manhã aí na capital. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje, mais uma vez, falando de polícia, porque a partir de uma denúncia anônima, o batalhão de choque da Polícia Militar conseguiu desarticular uma quadrilha de criminosos que atuava aqui em Campo Grande há cerca de três anos, no furto, receptação e também venda de veículos. Ao todo, cinco motos foram recuperadas e cinco pessoas foram presas em flagrante. Dois jovens de 20 e 22 anos eram integrantes desse grupo criminoso e já tinham passagens pela polícia por roubo, furto e também tráfico de drogas. Eles vão responder por receptação, adulteração e também associação criminosa. Outras duas pessoas que receberam e compraram essas motocicletas furtadas também foram presas e respondem por receptação. Uma outra pessoa foi presa por mostrar envolvimento nos crimes e ligação direta com os criminosos. A dinâmica do crime começava ali pelo furto do veículo, a remarcação do chassi e do motor e também a exposição desse produto na internet, sempre ali por um preço menor do que o valor de mercado, para conseguir garantir essa venda. Segundo o comandante do choque, o Tenente Coronel Rocha, a organização desse grupo vinha a partir de um chefe. Então eles tinham ali um líder que era quem ditava as ordens, mas esse líder ainda não foi encontrado. O comandante ainda afirma que esse tipo de crime só continua acontecendo porque sempre há quem faça a receptação ou a compra ilegal desses veículos. Muitas vezes a pessoa ali, sem saber ou por falta de verificar mesmo, acaba comprando esses veículos que são produtos de crime. Então fica aí o alerta, né Israel? Sempre que você vai comprar um veículo, seja carro, moto, qualquer veículo, sempre cheque a procedência desse veículo, até porque a receptação também é crime. É Matheus, a ganância das pessoas em querer tirar proveito e sair ganhando acaba aí caindo nesse crime de receptação. Fica o alerta não só para a capital, mas também aqui para nós em Três Lagoas. Ô Matheus, aproveitando aí a nossa janela aberta para a capital, como é que está o tempo por aí em Campo Grande, meu amigo? Quente, né meu? Bem quente. Já mudou completamente do frio que a gente estava passando. Hoje a mínima foi de 18, agora já está 21 e a máxima é de 33. Então ao longo do dia vai esquentar bastante. Aos poucos a gente vai voltando para aquele calor que a gente está acostumado. Esse é o inverno no centro-oeste, meu amigo. Matheus, muito obrigado. Um ótimo dia de trabalho e um bom final de semana para vocês da CBN Campo Grande. Sete horas e sete minutos. Agora a gente volta a falar do setor policial ainda, mas aqui em Três Lagoas, direto das ruas de Três Lagoas, o repórter Alfredo Neto, coragido da justiça por diversos crimes, foi preso após o trabalho de investigativo da terceira delegacia de polícia. E, Alfredo, bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Isso mesmo. Cidadão aí, um verdadeiro anjo, Israel. Condenado por mais de 11 crimes, entre eles roubos, assaltos, sequestro, cárcere privados, entre outros. Ele, que era foragido do sistema prisional do estado paulista, do estado de São Paulo, acabou aí passando por outros estados cometendo crimes e veio parar em Três Lagoas, quando a Polícia Civil recebeu as informações de que esse homem estaria na região. Passou a investigar e logo o Fernando Casati, delegado da terceira delegacia, conseguiu a identificação e a localização desse homem, a qual ele estava residindo em uma residência no bairro Vila Verde. Ao fazer a detenção do homem de 32 anos, os policiais conseguiram levar para trás das grades um homem que teria 11 passagens por roubos, assaltos, sequestros e cárcere privados, além de ter se condenado a 27 anos de prisão na Justiça Paulista por crimes praticados naquele estado e também vai responder por outros crimes praticados em outros estados, já que ele, depois da fuga, teria passado por outros estados, cometido ilícitos e vindo parar em Três Lagoas. E, é claro, a polícia vai investigar também se ele cometeu crimes aqui, como roubos, assaltos, entre outros, e também tráfico de drogas, já que muitos desses criminosos aproveitam aí o roubo para poder ganhar dinheiro para poder comprar o entorpecente e, assim, alimentar a boca de fumo. Fazendo essa cadeia da criminalidade não parar, Israel, porque, geralmente, aquelas pessoas que moram lá no bairro, o comerciante que são vítimas de furto, aquele estudante, o trabalhador que tem a bicicleta, a moto furtada, aquela casa que foi arrombada, geralmente o usuário comete esse tipo de furto para pegar o produto e vender para o receptador. Receptador esse que sabe que está comprando um produto furtado e listo e que sabe que quem está vendendo é um usuário de droga que vai comprar entorpecente. Ou, então, o dinheiro desse entorpecente, o traficante leva para o bolso. Quando ele quer comprar drogas para poder abastecer o estoque, o meio mais fácil que ele tem de angariar dinheiro é o roubo, o assalto ou, então, o furto qualificado, que é aquele furto de produtos valiosos, como ferramentas, furtos em lojas, aonde a gente já viu aqui lojas ser arrombada e cofre arrombado, os valores subtraídos por ladrões, entre outros furtos, a qual eles conseguem fazer uma captação maior de dinheiro para poder comprar a droga. Então, infelizmente, o tráfico de drogas está interligado nesses crimes e a Polícia Civil investiga se esse cidadão estaria utilizando o 3 Agosto para praticar crimes ou simplesmente só para se esconder. Mas, é claro, ainda nos próximos dias teremos novidades nos casos que a Polícia Civil vem investigando e a gente vai acompanhando para trazer em primeira mão para quem está nos acompanhando aqui no RCN Notícias e também no TVC Agora e no nosso site JP News. Israel. Muito bem, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Qualquer novidade, chama, você tem a preferência aí com a notícia. 7 horas e 11 minutos e agora vamos falar de oportunidade de fazer, ó, um din-din extra. Preste bem atenção você, mulher. A Coca-Cola, a Fenza Brasil, Aliança Empreendedora em parceria com a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação realizam o programa Emprenda como uma Mulher. A iniciativa oferece capacitação gratuita para mulheres que atuam no ramo da alimentação e que desejam acelerar seus negócios ou que estejam entrando no mercado. As inscrições estão abertas até o dia 2 de agosto para 500 vagas no Mato Grosso do Sul. 300 vagas é para Campo Grande, 100 vagas para Itaporã Dourados e 100 vagas para Três Lagoas. Nas últimas edições realizadas em São Paulo e Minas Gerais, mais de 1.800 mulheres concluíram o programa e foram certificadas no Emprenda como uma Mulher. O cronograma de atividades a iniciar no dia 5 de agosto inclui cineclubes presenciais, turmas de capacitação no WhatsApp, além de momentos de networking entre os participantes, é claro. Conteúdos presenciais online e a capacitação inclui um planejamento estratégico, vendas, marketing digital, redes de contatos, gestão de financeira e boas práticas em gestão de negócio. Agora preste bem atenção, hein? Aqui em Três Lagoas, no dia 12 de agosto, uma segunda-feira, as turmas irão se reunir das 13h30 às 16h30, das 18h30 às 21h30. São duas turmas. O endereço, rua Munish Tomé, número 86. No dia 13 de agosto, a primeira turma se reúne às 18h30 às 11h30 e depois às 18h30 até às 21h30. Veja só que ótima notícia para você, mulher que trabalha com alimentação e quer a capacitação. Lembra que ontem nós estávamos falando do setor de turismo que vai se fomentar, está se fomentando, do turismo de negócios, de pessoas que estão vindo por Três Lagoas? Teve um momento que, durante a entrevista com o Stênio, eu comentava que a economia fica tão aquecida que até para aquela tia que vende o bolo ali na esquina, acaba faturando. Pois bem, olha só, essa notícia vem de encontro justamente isso para você que tem uma cantina, para você que trabalha com bolo, com salgados, momento agora de capacitação e fazer bons negócios, tá bom? Rua Munir Tomé, número 86, tirar mais dúvidas e fazer a inscrição, tá certo? 7 horas e 14 minutos, produtores e trabalhadores rurais e que têm interesse sobre o agro, agora podem encontrar uma variedade de conteúdo disponível no aplicativo do Senar. A plataforma está disponível gratuitamente e pode ser baixada pelo celular. Confira na reportagem de Emerson Willian. Está disponível para download gratuito o aplicativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. A ferramenta centraliza informações e os serviços que são oferecidos aos produtores e trabalhadores rurais, alunos e qualquer pessoa interessada, como explica o superintendente Lucas Galvão. Nós temos na plataforma, no aplicativo, todos os cursos que o Senar tem para oferecer, a agenda de curso por município, por cadeia produtiva, temos também todas as ofertas de cursos técnicos disponíveis na plataforma e no aplicativo, nós possuímos também lá informações para o produtor rural, como cotação de mercadorias, como soja, como bovinos, temos também previsão do tempo e uma série de funcionalidades de outros organismos, como por exemplo, junto a Iagro, junto a Receita Federal, todos os compromissos fiscais, tributários, as datas que os produtores têm que ficar atentos. O aplicativo também vai funcionar como uma conexão entre produtores e pessoas que buscam oportunidade de emprego no meio rural. Por lá, serão disponibilizadas vagas de emprego e os candidatos podem deixar os currículos no próprio sistema. Todos os mais de 170 cursos ofertados pelo serviço também estão disponíveis no aplicativo pelo Senar Play, assim como certificados de conclusão que poderão ser baixados. Em pouco mais de uma semana de lançamento, o aplicativo já soma mais de mil downloads nas plataformas digitais. A ferramenta está disponível gratuitamente na Apple Store e no Google Play, através de qualquer aparelho celular. Para utilizar a plataforma, basta efetuar um cadastro informando alguns dados pessoais. O Senar faz parte do sistema FamaSul, que atua no desenvolvimento sustentável do agronegócio sumato-grossense. Muito bem, ó, o Senar oferece cursos gratuitos, tá? Você que pretende aí aprimorar, capacitar ou querer buscar uma vaga na área florestal, o Sindicato Rural, onde está o Senar, inclusive, oferece cursos gratuitos. Mas, novamente, o momento agora é capacitação para você fazer bons negócios. 7h17, mudando de assunto, agora vamos falar de eleições 2024. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta quinta-feira, 18 de julho, em Brasília, o eleitorado apto a comparecer às urnas nas eleições municipais de outubro. O Brasil terá 155 milhões de eleitores que vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Segundo o Tribunal, o número representa um aumento de 5,4% em relação às eleições de 2020. Em nota à imprensa, o presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, declarou que o aumento do eleitorado mostra que as eleições no Brasil são democráticas e auditáveis. Abre aspas. O elevado número de eleitoras e eleitores confirma que tem se mostrado a história brasileira, especialmente desde a Constituição do Brasil de 1988 e nos últimos 28 anos em que se desenvolveu o sistema eletrônico de votação, que é o benefício das eleições democráticas livres, certas no tempo auditáveis em seu processo, transparentes em sua realização e eficientes em seu resultado, fecha aspas, afirmou a ministra. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro e o segundo turno, nas capitais, pode acontecer no dia 27 de outubro nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos excluídos ou brancos ou nulos. O município de Bora, no estado de São Paulo, terá o menor número de eleitores em outubro. 1.094 pessoas estarão aptas a votar. A cidade de São Paulo apresentará o maior eleitorado. São 9,3 milhões de pessoas aptas a votar. E o Rio de Janeiro somará aí 5 milhões de eleitores. 7 horas e 19 minutos. Vale lembrar, viu, Totó? Que amanhã começam aí as convenções dos partidos para definir seus pré-candidatos à prefeitura, vice-prefeito e também aos vereadores. É mais uma formalidade, né, Israel? Porque os pré-candidatos já estão definidos. É que a legislação nos obriga a falar aí a essa campanha, uma campanha não, a pré-eleição e também os pré-candidatos. Exato. Tá bom? 7 horas e 20 minutos. Eu vou para um rápido intervalo. E no próximo bloco, vamos falar também de oportunidades no agro. Já pensou em ser piloto de drone? Pois é. Uma oportunidade batendo a sua porta. Não sai daí, não. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422. Cartão Auxiliadores do Bem. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de Transplante Capilar e Método Exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 992429679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Bifê, no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Butaker sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço. Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização, Márcio Viegas. RCN Notícias. Muito bem, 7 horas e 25 minutos. Agora a gente vai de entrevista porque olha só. Você que está pensando aí em uma oportunidade de emprego, fazer renda, aqui em Três Lagos, a gente vai falar de piloto de drone. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Rogério. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos falar mais desta profissão que surgiu com a tecnologia, Rogério. Bom dia a todos aí. Sim, hoje é uma tecnologia que vem englobando aí muito o pessoal, né? O produtor rural. E com isso aumentando sua produtividade aí, né? E diminuindo seu custo com defensivos agrícolas, né? Sabendo que o valor é um pouco alto, né? Para tal aplicação que ele vai aplicar na sua cultura. E com o piloto, ele vai pilotar essa aeronave não tripulada, né? O que seria as não tripuladas? Não depende de alguém dentro do equipamento, e sim controlando ela através de um controle que hoje está sendo uma procura tão grande. Pois é. Gente, o Rogério Aparecido Júnior, né? Ele é da empresa Eco Aéreo Drone Solutions, que está aqui em Três Lagos, trazendo esse serviço de drones domésticos para irrigação agrícola, justamente numa área de florestas onde a demanda é muito grande, né? E a gente tem percebido que cada vez mais o drone tem feito parte desse sistema, Rogério. Exatamente. O drone está entrando mais como um auxiliar no momento aí, onde ele não pensa em tirar nenhum equipamento da sua cultura, mas sim te auxiliar. Vamos dizer, numa área de PP, numa área que você tem muito bico, e com isso ele tem uma rentabilidade muito grande, né? Hoje um drone que a gente vende, que é da marca Shaggy, vamos falar, hoje o drone maior voando em capacidade líquida, ele tem 50 litros, ele chega a fazer em uma hora de voo aí até de 27 a 30 hectares aplicado. Olha só, uma economia gigantesca. Uma economia gigantesca. E falando da Eco Aéreo Drone, ela foi criada pensando na área civicultura, né? Porque hoje 70% dos funcionários são da civicultura, que já trabalhou com florestas, e falando em rentabilidade, na floresta ele chega a fazer até 25 a 27 hectares aplicado. A hora, tá? A hora. A dimensão é muito grande, se eu fosse ter que colocar um maquinário terrestre, né? Isso. A dimensão é muito grande, a produtividade é muito grande. Pensando no equipamento terrestre, ele não chega a ter essa autonomia toda. E temos muitas fazendas grandes, mil ou dois mil hectares, que estão parando com o seu alto propelídeo e voltando com o drone, né? Porque ele não vai ter compactação do seu solo, ele não vai ter amassamento da sua cultura. Com o amassamento, você chega a perder 4 a 5 sacas de soja. Com o drone você não tem isso, você tá aumentando a sua produtividade em produção de soja no seu hectare. Tá vendo? Muito bem. O ano passado, o ano retrasado, nós tivemos aqui o show florestal, né? Aquela feira florestal. E eu gosto muito dessa área também. Fui até um estande onde tinha um drone desse e fiquei de boca aberta pelo tamanho desse drone, pela capacidade do que ele pode fazer e ali me chamou a atenção justamente a pessoa que vai monitorar. Rogério, eu queria que você falasse, a gente tá falando, claro, dos produtores que vai ter uma economia. Mas surge aí um profissional que vai pilotar. A Eco Aéreo vai ter esse curso? Sim, a gente vai ter o curso de piloto daqui dois meses, vamos estar estartando aí as primeiras turmas de piloto de drone. Sobre a profissão, hoje é uma profissão que tá variando bastante o salário aí, de 3 mil a 6 mil reais. E sendo que é uma profissão que o piloto, ele somente é piloto do drone, ele não tem esforço físico, ele não tem que mexer com o defensivo, agrícola. Lógico, estamos falando de empresa pra empresa, mas a maioria das empresas que trabalhamos, que conhecemos, são dessa forma. O piloto, o máximo que ele faz é mapeamento, o drone ser autônomo e a questão dele fazer muturamento do drone. A parte de cauda, que é o defensivo agrícola, aí sim, tem um caldeiro que faz a preparação, mas o piloto, ele não tem contato com o defensivo agrícola. Olha só, então tá aí a Ecoaéreo que oferece esse curso de drone em breve e com certificado, que é o melhor possível. Sim, vai ter o certificado da CAR, que hoje vai ter um órgão, logo vai estar fiscalizando esses pilotos de drone, porque é uma capacidade grande, falando de um drone nosso maior, ele chega até a levantar 150 quilos, então ele pode levantar uma pessoa. Nossa, é muita, a tecnologia é incrível, né? É incrível, como você comentou, você teve no show Florestal, que foi há dois anos atrás, mais ou menos, vamos imaginar quanta tecnologia já embarcou no drone. Então assim, hoje o drone é autônomo, você fez o mapeamento, você soltou ele para voo, você só faz o muturamento, ele faz tudo sozinho. As empresas que estão interessadas em trazer esse serviço para dentro dela, como é que eu faço para encontrar a Ecoaéreo? Bom, hoje a gente tem a rede social nossa no Instagram, Ecoaerodrone, temos o site também, pode estar procurando, Ecoaerodrone, e também estamos com a loja, aqui em Três Lagoas, já estamos com dois meses aberto aí a loja, além de loja, é uma concessionária Timbershag. Com isso a gente vai ter o drone, cursos e manutenção de drone e venda de peças também. Vai ser um pacote completo a loja. Olha aí, então você que precisa fazer a manutenção do drone, porque quando a gente fala assim, muita gente está ouvindo e achando assim, ah, é um assunto muito longe, fora da minha realidade. Meu amigo, se você olhar para os céus dessas florestas, você verá esses drones já trabalhando e operando, né? Aqui em Três Lagos, conforme o Rogério mesmo disse, uma capacidade é incrível. Hoje essa marca é a líder de mercado? Hoje temos várias marcas no mercado, mas a Chag, ela vem destacando pela sua tecnologia, né? Qual é que seria a tecnologia que eu falo? A sua parte autônoma, onde você não tem contato com o controle do drone? O controle serve como módulo de Wi-Fi, ele que gera o sinal para o drone e para o celular. Então você não precisa ficar com o controle na mão, você faz tudo através do celular, tendo uma distância razoável do drone e você não tendo contato com o defensivo agrícola. E a empresa procura isso, né? Segurança. É uma segurança para o funcionário dela, que não tem contato com o veneno. Eu vou sair um pouco aqui do jornalista aqui e falar mais do Curioso Israel. Qual que é a autonomia de voo de um drone desse? Vamos lá, a autonomia de voo hoje, ele é de 12 a 13 minutos. Só que em 12, 13 minutos, vamos pensar em vazão. Uma vazão de 8 litros por hectare, ele vai fazer 5.5, 5.8. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Vamos falar em uma hora de vazão de 8 litros por hectare. Ele vai chegar a fazer quase 30 hectares. E falando uma diferença desse drone para todos, com um controle, um controle gerando sinal, ele voa até três drones. A gente fala moda enxame. Então vamos pensando que num talhão você vai ter dois drones trabalhando, no próximo talhão você já tem um drone começando outro serviço. E toda essa informação chega ali no celular para ele? Toda no celular, toda no celular. E as baterias, você vai trocando? Isso, como é que funciona o sistema de abastecimento e bateria? A gente fala que é um módulo piloto igual ao de Fórmula 1, que é onde a gente já fez o curso baseando quanto tempo vai gastar esse drone no chão. Ele tem que gastar um minuto no chão. De tão rápido que tem que ser rápido. Porque a gente quer produção, produção, horas. Então ele vai gastar uma hora no chão para fazer o que? Uma hora, desculpa, não. Um minuto fazendo essas trocas de bateria e abastecendo o tanque líquido. E além de líquido, ele também joga sólido. Vamos falar de adubo e sementeira de pastagem. Então ele tem essa opção de troca de tanque, que você gasta um minuto e dez mais ou menos. Passa aí do tanque líquido para o tanque sólido. Então você não tem um equipamento só preso para pulverização líquida, você tem um equipamento versátil. Agora Rogério, uma dúvida. Se o produtor rural está nos ouvindo, ficou interessado, mas ele não quer comprar. Ele quer apenas o serviço. A Ecoaera oferece esse serviço? Sim, oferecemos esse serviço, que é uma outra ramificação da empresa nossa, onde a gente conta com cinco pilotos voando e fazendo demonstração e serviços. Porque ainda na nossa região entendemos que ainda tem um receio com o drone, com a sua eficiência, com essa tecnologia. É que eu sempre digo, Rogério, a informação não chega de forma correta. Por isso que a gente aproveita esses espaços para falar para as pessoas entenderem. Porque ver um drone daquele, ele é caro. É um equipamento, uma aeronave, cara. Então a gente tem que desmistificar muitas coisas e mostrar. Esse tempo atrás, inclusive na rede social, viralizou drones lavando a fachada de um prédio. Não sei se chegou a ver esse vídeo. Exatamente. Então assim, o drone está chegando para auxiliar várias áreas que a gente trabalha, até mesmo para imagem. E daqui a pouco vai ter drones. É um lançamento que a gente vai ter para o ano que vem, que é o P150. Ele vai ter três funcionalidades. Líquida, sólida e transporte de carga. Você imagina você na sua casa pedindo um lanche e o lanche chegando aéreo. Imagina a eficiência que você vai ter. Me lembro muito bem de uma campanha, de uma rede aí de entrega, né? Acho que foi o iFood ou foi o iFood que fez aquela campanha? A Amazon, né? Fazendo a entrega num apartamento de um lanche com o drone. Pois é, o que era apenas uma imaginação é a realidade e a tecnologia que chega. E outro detalhe, viu, Rogério? Eu sempre digo, no campo, no agro, é onde está a tecnologia de ponta. É incrível. Como tem tecnologia no campo? Exatamente, né? Falando um pouco além do drone, falando em tratores e aviões e autoprobelitos, que são barras de mobilização, a tecnologia já embarcada são muito grandes. São diversas, né? Não é à toa que venham outros países procurar essa tecnologia no nosso país, que é o Brasil. Então a gente é referência. Pois é, muito bem. Olha, convido você, meu amigo que está desempregado, que gosta dessa área de tecnologia, convido você, meu amigo produtor rural que está nos ouvindo, a procurar o pessoal da Eco Aéreo. Fala com o Rogério. Ele vai estar lá, ele e toda a equipe, para sanar todas essas dúvidas e tenho certeza que bons negócios farão. Rogério, obrigado pela sua participação. As portas estão abertas. Novidades, você já me liga. Não precisa ligar para o Jean, não. Liga para o José. Eu tenho uma novidade aqui. Acho que você vai gostar. Claro. Obrigado a todos vocês. Obrigado, ouvinte. Fica o convite para ir no Tena Loja. A gente está instalado ali na Olito Mancini, perto do Tomé. A nossa loja fica aberta das 7h às 5h da tarde. Vamos lá dar uma passadinha para tomar um café. Já temos alguns equipamentos lá. Temos o P100 Pro, que é o drone maior, hoje no Brasil voando, para vocês terem uma dimensão do tamanho dele. E com isso, você tem uma dimensão da eficiência que ele pode fazer na sua cultura. E o curso? E o curso daqui a dois meses. Daqui a dois meses. Vamos estar... Vou lá fazer esse curso aí. Vai ter dois alunos. Pode colocar o meu nome e o Totó lá. Com certeza. Vamos fazer esse curso aí, viu, Rogério? Com certeza. Rogério, obrigado, tá? Obrigado. Bom final de semana para você e toda a equipe da Eco Aéreo. 7h37min. Gente, o índice de intenção de consumo das famílias, o ICF, divulgado nesta quinta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo, mostrou queda de 0,2 em julho, descontando aí os efeitos sazonais. A piora no mercado de trabalho atual, situação também prevista para os próximos meses. Foi o que determinou o recuo. Esse primeiro resultado negativo, desde abril, quando o ICF se mostrava em crescimento, o que ocorreu até em junho. Em análise anual, também registra retração na intenção de consumo. E de acordo com a CNC, embora tenha evoluído 2,3% em 12 meses, esse foi o menor crescimento do índice desde junho de 2021. Tá aí então, né, gente? A economia. 7h38min. Totó, vamos tomar um café, organizar a casa e a gente volta já com mais notícias. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica Especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupa ICM. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 992429679. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias. 7 horas e 43 minutos. Uma notícia, olha, que notícia incrível para o esporte de Três Lagoas. Lembra ontem que nós falamos do Thomas Rio Kobayashi? Está ele aí na sua tela. Ele ontem competiu no Rio de Janeiro em busca, né, de uma vaga para o Pan-Americano que acontece no mês que vem em São Bernardo do Campo. Thomas Rio já tinha a vaga garantida na modalidade Shiai Kumite, que é o combate. Mas esse garoto, né, queria a vaga para o Qatar, que é a luta imaginária. E pode carimbar aí que Thomas Rio Kobayashi vai estar em São Bernardo do Campo competindo no Qatar em agosto no Pan-Americano. Detalhe, Thomas Rio é o único sul-matugrossense a ter conquistado o direito de competir nessas duas modalidades. Acredite se quiser, hein? Ei, Thomas, parabéns, garoto. Em agosto, então, estaremos aqui na torcida para que o Thomas possa trazer aí para nós medalhas de campeão, medalha de prata, medalha de bronze. Enfim, tenho certeza que ele vai sair campeão, tá certo? Parabéns. Ah, na semana que vem, assim que ele chegar do Rio de Janeiro, a gente vai produzir aí uma reportagem com o Thomas para falar aí dessa conquista, né, o único sul-matugrossense a ter direito a competir em duas modalidades do Karatê. Sete horas e quarenta e cinco minutos, o número de motoristas com problemas de visão cresce quase oitenta por cento em dez anos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 15 de julho, pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia. Confira a reportagem. Uma boa direção é baseada em vários fatores. A principal delas é a visão. Um estudo divulgado pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia divulgou que o número de brasileiros com restrições na Carteira Nacional de Habilitação por conta de problemas de visão aumentou quase oitenta por cento ao longo dos últimos dez anos. Entre os problemas de visão, o mais recorrente é a miopia. A miopia é a primeira entre os motoristas e motociclistas. A miopia consiste na dificuldade de enxergar e focalizar objetos distantes. O segundo problema mais recorrente entre os brasileiros é o astigmatismo. Irregularidades que fazem com que as imagens luminosas sejam vistas como os borrões e ficam distorcidas. Como explica o médico oftalmologista Lucas Monteque. A miopia e o astigmatismo e também a hipermetropia são exos refracionais onde a imagem se forma em pontos diferentes da retina ou antes ou depois da retina causando embaçamento. Então se a pessoa apresenta um desejo refracionais no teste do, por exemplo, no teste do DETRAN vai ser detectado e essa pessoa vai ter que fazer um exame de refração para a gente definir o grau que ela tem. Se é miopia, astigmatismo. A miopia se constitui quando a imagem se forma antes da retina. A pessoa usa um grau, digamos assim, negativo. O astigmatismo se dá devido à diferença da curvatura da córnea, que é a estrutura transparente na frente do olho, e que causa a imagem ser deslocada em pontos diferentes da retina. Ainda de acordo com o estudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o grupo inclui ainda pessoas com restrição para dirigir após o pôr do sol e aquelas com visão monocular, visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos. Em 2024, esse total já alcança 25,4 milhões, um aumento de 77%. De acordo com o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, órgão máximo de competência do trânsito no Brasil, aponta que em 2014, mais de 14 milhões de brasileiros precisavam dirigir com óculos. Em 2024, saltou este número para mais de 25 milhões de motoristas. Em Mato Grosso do Sul, a situação não é diferente. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN-MS, revela este aumento, somente no interior do estado, a primeira CNH emitida com restrição em 2014, entre as mulheres, era de 1.136. Em 2024, até junho deste ano, já passa do 1.157, um aumento de 98%. Entre os homens, o número é bem maior de motoristas que emitiram a primeira via com restrição. Em 2014, foram 1.712. Até junho deste ano, já somam 1.145, um aumento de 102%. Já nas restrições para a renovação da CNH, o número de motoristas com uso obrigatório de óculos e lentes corretivas aumentou também nos últimos 10 anos. Entre as mulheres, em 2014, era 11.402. Em 2024, nestes seis primeiros meses, saltou para 11.318. Nos homens, que foram renovar suas habilitações, em 2014, 18.191 precisaram usar óculos. Neste primeiro semestre, já somam 13.293. Na avaliação do Conselho, diversos fatores contribuem para a crescente demanda por cuidados oculares entre os motoristas brasileiros, como pontua o médico oftalmologista Lucas Monteque. Esse aumento se deve também ao aumento da procura, do envelhecimento populacional, as pessoas querem dirigir por mais tempo. E com a idade também aumenta outros problemas, não só os erros refracionais, problemas como os cataratas e outras doenças oculares, que podem, assim, que têm prevenção e que podem determinar aí na acuidade visual, e para a pessoa ter uma acuidade visual. Nas ruas de Três Lagoas, não é difícil de ver esse aumento. Motoristas que precisam de óculos para dirigir. A professora Cleonira Araújo brinca que o óculos já faz parte do corpo, principalmente para dirigir. Dez anos. Se tira o óculos? Não enxergo. Tenho que dirigir de óculos, óculos de sol, tem grau. Sem óculos não enxergo, né? O meu ele é para perto, para intermediário e para longe. Ou seja, o óculos se tornou já uma parte do seu corpo. Faz parte da minha vida, não fico sem jeito nenhum. O mesmo acontece com o mototaxista Jeremias Pereira da Silva. Inclusive, por ser motociclista profissional, o teste de visão é aplicado em menos tempo. Tem que estar com o óculos, tem que fazer o óculos. Inclusive, a gente troca de óculos dois em dois anos. Porque quando você vai lá no oculista e vai fazer aquele exame lá, você não viu, ele já atropela a gente. É, meus amigos, o óculos faz parte do corpo já há muito tempo, viu? Eita, que coisa. Quanto tempo usa o óculos, Totó? Ah, já faz uns 20 anos, mais ou menos. Se tira. Não, tem jeito. É, rapaz, se tirar o óculos também, tá, ó, miopia e astigmatismo. Então fica difícil, é melhor deixar o óculos. Fica com o óculos. Pois é. 751, deixa eu mandar um abraço aqui para a Gislaine Espíndola. Bom dia a todos os ouvintes. A Sayuri Baez, a Dina Andrade, bom dia RCN Notícias. E a todos, a Rosana Batista, bom dia. E o Gabriel Silva também mandando bom dia. A Cleo Mariano, bom dia, gente, maravilhosa, ótima sexta-feira. Obrigado. Sextou, né? Sextou, sextou. Pois é. Deixa eu só mandar um recado aqui para o Marcel, ele que tinha pedido uma equipe da Sanessu. O Bahia, o gerente aqui da Sanessu, já nos informou que está encaminhando aí uma equipe para sanar este vazamento de água. 7h52, eu vou para o meu último intervalo e volto já com mais informações. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Madeforros, valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento, Lages Premix, Avenida Filito Miller 2309, fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair, especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados, tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair, Wats 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-424-443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. 7 horas e 56 minutos. No início do jornal, nós falamos de um apagão cibernético que causou atrasos de voos em vários países pelo mundo afora. Aqui no Brasil, nós não tivemos ainda esse apagão, mas clientes de bancos estão relatando que os aplicativos estão fora do ar. Inclusive, acaba de sair aí uma lista desses bancos que estão inoperantes nesta sexta-feira. Totó? Isso mesmo, Israel. Olha, bancos que não estão funcionando seus aplicativos. Bradesco, Neon, Nex e Upan. Como nós já havíamos falado sobre o site, o aplicativo Upan. Esse problema, segundo consta, é um problema de cibersegurança de uma empresa chamada CrowdStrike. E eles usam um sistema de Windows, da Microsoft. E daí, causou, numa atualização, causou todo esse problema. E como eles cuidam, esse programa cuida de vários aeroportos e bancos também, é o que nós acordamos hoje com esse probleminha chato. Olha, problemas tecnológicos. Muito bem, 7h58, vamos falar de agenda cultural? Atenção amantes da arte e da cultura. Neste final de semana, um grupo de teatro vai se apresentar na Esplanada N.O.B. aqui em Três Lagos. Um dos objetivos do evento é fomentar e fortalecer o teatro na cidade. A classificação, a partir da idade de 14 anos. Confira. Três Lagos vai sediar um grande espetáculo teatral neste sábado. O evento vai marcar o encerramento de 10 anos da Companhia de Teatro Última Hora. Estou aqui com a produtora Aline Silva, que vai falar mais pra gente sobre esse espetáculo. Aline, que espetáculo é esse e como é que vai funcionar? Então, esse espetáculo a gente está produzindo pra marcar os 10 anos da Companhia Última Hora. Nós decidimos encerrar a companhia por diversas razões e decidimos fazer isso em uma comemoração, que é esse espetáculo, intitulado Pra Acabar, que é pra gente finalizar de alguma forma, finalizar com chave de ouro. Você pode falar um pouquinho do tema, da história que vai ser abordado no espetáculo? O espetáculo, ele conta fins de ciclo. Então, todo o espetáculo volta nesse sentido, em fins de ciclo. Assim como a gente está encerrando o ciclo da Companhia, a gente criou 10 histórias que encerram ciclos. Então, é sobre fins, términos. Apresentou o elenco pra gente, quantas pessoas participam e como é que vocês estão preparando aí esse espetáculo? Então, nossa Companhia, ela contém atualmente 10 pessoas em 4 cidades. Dourados, Três Lagoas, Bonito e Campo Grande. Então, a gente está produzindo esse espetáculo já há alguns meses, de forma remota, e agora a gente está se reunindo para poder montar tudo. Qual é o horário que vai acontecer o espetáculo e que dia? O espetáculo vai acontecer sábado, dia 20, às 20 horas, aqui no Galpão Nobe. Quem quiser participar do espetáculo, como é que faz? A entrada é franca? Os ingressos vão ser distribuídos 30 minutos antes do espetáculo. A gente está aderindo uma campanha que é paga o quanto puder, para popularizar a cultura, popularizar o teatro. Então, a pessoa pode pagar o quanto ela achar que vale, o que pode, incluindo a entrada franca quem puder, quem não puder pagar algum valor. Então, aí fica o convite para quem quiser participar. Exatamente. Ok, Aline, muito obrigado pelas informações. Então, essas são as informações do espetáculo que vai acontecer neste sábado, aqui na NOB, próximo à Praça Ramstabich, no centro de Três Lagoas. Eu volto com vocês, aos estúdios. Tá certo. Seja ele muito obrigado pela sua participação. Oito horas em ponto. A edição do RCN Notícias fica por aqui. Daqui a pouco eu volto no TVC agora. Para você, um ótimo final de semana. Tchau. RCN Notícias Apoio Clínica Velamiré Agir de seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas